A polícia militar apreendeu milhares de CDs e DVDs piratas em Divinópolis. Um jovem foi detido. Foram apreendidos mais de 70 mil CDs e DVDs falsificados, além de 54 gravadores. O material estava em um apartamento no centro de Divinópolis. A gente havia recebido algumas denúncias em datas anteriores, dando conta de que dois irmãos estariam utilizando de um imóvel no centro da cidade para comercialização de CDs e DVDs falsificados e também pela prática de tráfico de drogas. No local, a polícia prendeu Davi Correia, de 20 anos. Ele foi flagrado saindo do apartamento com vários CDs falsificados. Também nós encontramos uma balança de precisão, cinco tabletes de maconha, uma bucha da mesma substância, dinheiro, uma balança de precisão e dois rádios de comunicação. Davi nunca tinha sido preso. Para a PM, ele tentou se justificar. Inicialmente, ele disse que só comercializava CDs e DVDs falsificados. É, diante da flagrança, né, da descoberta dessa fábrica clandestina, a residência dele se manteve em silêncio e não quis relatar. A polícia recebeu informações de que o irmão do Davi também participa do esquema de falsificação. Ele foi identificado e está sendo procurado. Uma...